Meu Deus, parece que nessa aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho Bebê-Aranha vão embarcar em uma jornada de manobras de bicicleta na floresta de neve, aqui no Roblox. Então fique ligado nesse vídeo até o final. Fala, meu amigo Spider-Man! Ah, papai! Ah? Não, eu sou seu amigo. Ah, eu achei que você era o meu filho Bebê-Aranha encarnado num corpo de um adulto. É tipo isso, papai! Olha, a gente vai andar de bicicleta! Opa, aquela ali, ó! Aquela ali é daquele Pierre, maluco! Vamos roubar, vamos roubar! Rouba, rouba, rouba! Perdeu, perdeu! Eu peguei, prontinho! Oxi! Papai, você subiu! Ah, filho, eu aprendi uma coisa. Eu fiquei invisível! Prontinho, filho! Voltei ao normal! Vamos iniciar nossa jornada de bike? Vamos! Papai vai pegar a bike dele aqui, essa daqui. Legal! A sua é branca e a minha é preta! Uau! Nossa! Que radical, velho! Radical! Eu vou te seguir porque você é mais velho! Uhul! Qual é isso? Uau! Papai, ei! Cuidado, aranha! Pra você não se machucar, cara! Yes! Quem? Pular a letra Q diminui a velocidade e a letra E aumenta! Ah, entendi! E pra subir aqui? Eu aumentei pra velocidade 5! Uau! Uau! Subimos! A minha tá na 6 e não vai! A minha tá na 5, eu tô mais rápida! A gente tem que pegar bastante embalo! Nossa, a meta agora é pegar embalo e conseguir subir o morro do Dendê! Isso! Uau! Acho que temos que ir pra direita aqui, ó! Uau! Ah, isso! Sim, fez sentido tudo isso! Nossa, eu tô muito veloz, cara! Eu também! A velocidade tá acabando comigo, papai! Eu não tô conseguindo jogar direito com essa velocidade tão alta! Tive que diminuir um pouco! É, papai! Às vezes a gente tem que dar uma parada! Ah! Caiu na água! Papai! Ai, filho! Sofremos um acidente! Uau! 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 O que que aconteceu? Papai! Eu usei meus poderes de aranha! Caraca! Você usou aranhiscos, papai! Você não tem ideia do que aconteceu! Simplesmente sair voando e pé e pô e já era! Haha! Agora eu tenho que te encontrar! Ali! Tô aqui, ó! Oi, filho! Caiu na água de novo! Tá me vendo aqui em cima? Tô! Em cima da preda! Hahaha! Você vai ter que dar um jeito de subir aqui agora! Eu vou! Vou pegar essa bike e... Uhul! Vou dar a volta por aqui, ó! Sobe aqui! Sobe aqui, filhão! Fiz a dancinha do macaco! Eu quero chegar aí pra gente dançar! Sobe aqui, filhão! Por onde... Não vou conseguir porque eu morro é muito alto! Uau! Uau! Filho, filho! Cadê você, filho? Olha, tem uma rampa aqui! Ah! Hahaha! Ah! Tá pra caralho de novo! Eu acho... Uau! Pulei alto! Uau! Filho, eu acho que o nosso objetivo é ficar jogando várias bicicletas dentro d'água e explorando a nevasca! Será, papai? Eu vou pra esse outro lado de novo! De novo! De novo! De novo! Você tá ruim, Andy? Eu estou admirando o gráfico desse jogo! Muito bonito! Ele é bonito, né, papai? Cadê você? Uau! Eu estou aqui em cima! Achei você! Oi, filho! Diminui a velocidade! Pronto! Parei aqui, papai, pra admirar a velocidade com o Tu! Parece que você tá ficando expert, hein? Uhum! Tem outros caminhos pra gente ir pra lá! Ah, vamos dançar! Yeah! Ah, ah! Essa é a dança do macaco! Ah, ah! Essa é a dança do macaco! Ah, ah, ah! Faça isso na sua casa, amiguinho! Essa é a dança do macaco! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, cara! Yeah! 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 Ah, papai! Isso é muito divertido! Isso é divertido! Yeah! Yeah! Olha o reboladinho! Olha o reboladinho! Olha o reboladinho! Adorei, Capitão! Ah! Ah! Bom! Sim, senhor! Sim, senhor! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Agora, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos na neve! E você sabe o monstro que fica na neve? Papai, eu já sei que é o pé grande... Yeti! É o Yeti, o pé grande da floresta! Papai, ali já tem umas abóboras malditas! Olha ali! Eles colocaram no Halloween e esqueceram de tirar! Será, papai? Meu Deus, filho! Essas abóboras são realmente muito aterrorizantes! Vamos descobrir o mistério do garoto de bicicleta que caiu aqui e virou abóbora! Será que existe mesmo esse mistério, meus amiguinhos? Eu não sei, mas tem aquela trilha ali embaixo, papai, que ela é muito obscura e eu vou caminhar bike! Vamos fazer manobras de bike na floresta nevada! Isso, papai! Olha, tem uma rampa! Eu vou ter que puxar minha bicicleta pra ir junto com você! Puxa ela! Não, minha bicicleta tomou vida! Meu Deus! É o fantasma! É o fantasma! A minha também! A minha tá andando sozinha, papai! Você tá vendo isso? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Olha a minha andando sozinha, papai! Com certeza é o fantasma que pegou ela! Olha lá, papai! Cadê o fantasma? Papai, você viu a capacidade que nós temos de inventar moda? Sim! Com o jogo simples! Vambora, filho! Vamos encontrar a lenda do garoto sem cabeça! Será que é a trilha, papai? Olha, olha, olha! Vou ter que subir a pé, papai! Olha esse trilha! A casa abandonada do garoto sem cabeça! Não, não, não! Eu não vou ter coragem de entrar! Não vou ter coragem! Não, não, não! Quem resolverá esse mistério? Será que tem como a gente... Não tem nada! Deve ter alguma coisa muito iluminada acontecendo lá dentro! Sim! Papai, perda alguma sumida comissão! Isso tá parecendo alguma coisa divina, cara, lá dentro! De tão iluminada que tá! Eu adoro essa música! Eu também, papai! Sim, sim, eu adoro! Sim, eu adoro! Sim, eu adoro essa música! Sim, eu adoro! Sim, eu adoro! Sim, eu adoro! Sim, eu adoro! Beleza, bebê-aranha! Olha, eu acho que nós nos aventuramos demais hoje! E se o pessoal do YouTube gostar desses aventuras de bicicleta, já vai deixando o seu joinha! E a gente pode, no próximo episódio, entrar dentro dessa casa e descobrir o que tá acontecendo lá dentro! A gente vai revelar o segredo e vamos entrar dentro dessa casa! Olha, olha, olha! Eu vi um fantasma aqui! Ai, corre! Corre, papai! Corre! Corre! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Corre, filha!